Venho falar-vos dos livros que marcaram o meu ano de 2018. 2018 não foi o melhor ano, em termos de leitura, não foi o melhor ano para mim. Eu tinha como objetiva inicial, era então 50 livros, o que não aconteceu, e há pouco tempo então eu diminuiu o meu desafio literário para 25 livros, porque percebi que estar a colocar-me com 50 livros e estar a ver mais um ano a falhar a minha meta de leitura não teria um impacto tão positivo assim em mim, e portanto eu decidi reduzir para 25 livros e acho que consegui completar, eu li então 26 livros este ano, e portanto acho que foi uma meta mais realista ter então diminuído para 25 livros. Não foi o melhor dos anos em termos de leitura, porque eu acabei por não ler muito, acabei por não cumprir os meus desafios literários, eu não li A Guerra dos Tronos toda este ano, eu não consegui ler grande coisa para o projeto que lembra da Grande Guerra, e portanto não foi o melhor ano em termos de desafios literários, em termos de leituras. Mas, no entanto, eu também fiz boas leituras, fiz muito boas leituras este ano, e confesso que não tendo sido dos melhores anos em termos de quantidade, foi um dos anos bons em termos de qualidade, e portanto para mim isso já supera qualquer coisa. Não consegui fazer um top 10 de leituras este ano, mas acho que tenho aqui um top 8 de leituras este ano, que me marcaram muito, que fizeram com que o meu ano fosse muito bom, peço desculpa aqui por este raio de sol, mas é que estou a gravar à tarde, e isto só está aqui mesmo a bater na minha janela, e portanto acaba por ficar aqui com o sol. Mas, focando-me então no tema livros. Para o ano, eu não vou colocar nenhum objetivo literário específico, vou continuar com o objetivo de ler A Guerra dos Tronos, vou continuar com o objetivo de ler livros para o projeto Lembrando a Grande Guerra, vou tentar incluir aqui alguns desafios um pouco mais porádicos, que depois vocês vão percebendo ao longo dos vídeos, mas não vou colocar objetivos. Acho que isso é uma das coisas que me tem um pouco retraído da leitura, é o facto de eu obrigar-me a ler para determinados objetivos, e isso é uma coisa boa, os objetivos é uma coisa boa, no entanto, para mim, eu acredito que este ano tenha sido um pouco castrador em mim, enquanto leitora. Eu adoro objetivos literários, adoro fazer listas e adoro traçar objetivos, porque acho que isso nos alcança, ou faz-nos tentar alcançar uma meta, no entanto, para mim, este ano, acho que foi um pouco castrador, acho que o facto de eu ter que ler aquilo, ter que ler para fazer vídeos, ter que ler, acho que me castrou um bocadinho enquanto pessoa e fez com que eu não tivesse vontade para ler e não tivesse, então, essa vontade para cumprir estes meus objetivos. Portanto, para o ano, eu não vou ter nenhum objetivo específico, vou ler o que me apetecer, quando me apetecer, e mesmo estes objetivos vão acontecendo quando eu quiser e me apetecer. Passando, então, ao meu top, que não é um top específico, é um top daquilo que foi acontecendo e, portanto, vocês vão percebendo ao longo do vídeo aquilo que é, então, este meu top. Não é um top dos menos favoritos para os mais favoritos, é um top do que foi aparecendo no meu Goodreads e que eu fui colocada, então, nesta lista de livros para vos comentarem. Por isso, bora lá! O primeiro livro que eu vos vou falar foi, também, o primeiro livro que eu li este ano, não sei, não estou enganada, e é O Homem de Giz, da C.J. Tudor, que eu tive a oportunidade até de conhecer e fiz vlog com a autora porque fomos conhecê-lo, então, a Lisboa. Foi um thriller, este livro é um thriller, é um thriller que eu gostei bastante, a sério, gostei muito mais daquilo que estava à espera. É um thriller muito interessante, tem muitas influências de Stephen King, apesar de eu ainda não ter lido nada de Stephen King, mas percebi pelo tom do filme Hit que este livro tem muita inspiração e a própria autora depois disse mesmo isso quando nós conversámos com ela. E eu gostei bastante de ler este livro, acho que tem um ritmo muito bom, acho que tem uma história muito interessante e eu gostei bastante deste livro e recomendo muito. Espero que a autora escreva mais coisas brevemente, sei que ela vai escrever mais livros dentro deste universo e, portanto, estou bastante curiosa para ver o que é que vai aparecer mais da autora e só vos posso recomendar, então, O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Outro dos livros que está em Dorma O Tópico também é um thriller, mas, neste caso, é um thriller mais YA, ou seja, Infante aos Juvenis, Infante aos Juvenil, é o livro Onde Nós Mente, da Karen M. McManus. Foi outro dos livros que me surpreendeu do género thrillers, que não é o meu género favorito de leituras. Eu confesso que não leio muito os thrillers, não é bem aquele género e não estou completamente no mood, como está a maioria dos booktubers ou a maioria dos leitores em Portugal no género thrillers. Eu não estou nessa sintonia, mas este ano li estes dois que eu gostei bastante e que vos quero recomendar. Este é um YA bastante adulto e bastante interessante e tem um thriller muito interessante. A história é bastante envolvente e vocês vão querer ficar até o último capítulo para perceber quem é, efetivamente, o culpado de todos estes crimes. E, apesar de ser um pouco previsível, eu confesso que gostei bastante deste livro e acho que tem muitos subtemas e muitas lições neste livro que vocês vão gostar de ler e, portanto, só vos posso recomendar também este livro. Ando na categoria YA, mas este um pouco mais ligado à fantasia, quero vos falar de um livro que entrou completamente para o meu top, que é, então, o Ready Player One do Ernest Cline, que eu adorei completamente este livro. Acho que é um livro muito inteligente, é um livro muito interessante, com aqui uma bagagem enorme dos anos 80 e 90, com muitas coisas sobre filmes, sobre livros, sobre videojogos e, portanto, é um livro carregado de memórias e nostalgia, mas é também um livro carregado de ação, de aventura, de muita coisa. Eu gostei muito deste livro. A adaptação cinematográfica, para mim, não me encheu tantos requisitos, apesar de ser boa, para mim não é uma boa adaptação cinematográfica. A adaptação, em termos de adaptação literária. No entanto, este livro é fantástico e eu só posso recomendar-vos que leiam e entrou diretamente, então, para o meu top. Um dos livros que entrou para este meu top e para os favoritaços da vida completamente foi um livro que eu li durante a Hot Summer Reading, a maratona de verão que eu organizo todos os anos e que eu li, basicamente, em 3, 2, 3 dias, 3, 4 dias, acho eu, no máximo, e que é A História de uma Cerva, de Margaret Atwood. Eu adorei completamente este livro. Acho que é uma distopia muito atual, acho que é uma distopia muito bem construída e eu gostei bastante deste livro. Sério, posso-vos dizer que foi um dos meus favoritaços do ano completamente. Apeguei-me muito à história, apeguei-me muito à personagem principal, sofri completamente com ela, a uma de todas estas páginas, envolvi-me demais com esta história, torci até o fim para saber o que é que ia acontecer e o que é que ia passar e é um livro que eu só vos posso recomendar mesmo, leiam este livro. Eu vi a adaptação para televisão, ou seja, para série, e eu não consegui me relacionar tão bem com a história em série. Não sei se porque eu li o livro antes e me apeguei tanto a esta história, eu confesso que durante a série eu estava mesmo com dificuldades em avançar na série. Não percebo muito bem porquê, porque a série também está muito bem adaptada, está muito fiel à história, está muito bem interpretada, tem atuações fantásticas, a própria série, a própria fotografia da série, a imagem, as cores, estão muito bem pensadas e muito bem feitas, só que eu não sei porquê eu estive em séries dificuldades em terminar a primeira temporada, tanto que eu nem vi ainda a segunda temporada. Não sei se vou ver, porque eu fiquei mesmo muito rendida a este livro, eu gostei mesmo muito, eu devorei esta leitura, eu fiquei a pensar nesta história. Sério, recomendo muito que leiam este livro, é fantástico e é completamente um dos meus favoritos. Eu não fiz a opinião, nem aqui ainda, nem para o blog, não sei se faz sentido, digam-me nos comentários se vocês acham que faz sentido eu fazer a opinião ainda deste livro, em vídeo ou em post, por favor digam-me se vocês quiserem ver essa opinião, porque eu ainda não sei muito bem se é de fazer, porque já foi há algum tempo que eu li, esta história também já passou um bocadinho a onda e portanto não sei se ainda vale a pena fazer opinião, por isso partilhem. Outro favoritaço que eu tenho mesmo que falar também aqui neste livro é um livro de um autor português, que eu acho que a gente já deve saber qual é que eu vou falar, porque eu falei muito deste livro na altura, fiz a opinião aqui para o canal e é então o Pecados Santos do Nuno Pormeceno. Eu gosto muito do Nuno enquanto autor, acho que ele escreve muito bem, escreve muito bem sobre estes temas e este foi outro livro que eu devorei completamente, que adorei completamente e sou fã, eu sou fã deste tipo de histórias, sou fã deste tipo de histórias mais ligadas à religião e esses thrillers assim um pouco mais psicológicos e um pouco mais ligados também àquilo que são as organizações e instituições não só policiais, mas também ligadas à igreja e portanto gosto muito deste género tipo Durn Brown, por exemplo, também gosto muito e se ainda não experimentei José Rodrigo dos Santos, mas qualquer dia e portanto eu gosto muito deste tipo de temas e o Nuno sabe escrever muito bem sobre estes temas também porque ele estuda muito e faz um grande trabalho de pesquisa de campo e isso eu gosto muito e portanto só posso vos recomendar um bocado dos Santos, eu devorei este livro também no verão, li-o muito rapidamente, é um livro fantástico, eu tive mesmo até ao fim para tentar perceber quem é que era aqui o culpado disto tudo mas no fim a revelação é fantástica e portanto eu fiquei mesmo agarrada a este livro. Recomendo muito o Leon e eles também já têm outros livros, já têm outro livro também escrito, têm uma outra série portanto tem muito para ler dele e eu recomendo muito. Portanto também aqui um pouco aos YAs e este ligado ao Fantástico também, tenho para vos recomendar o Filhos de Sangue e Osso da Tommy Adayemi e foi talvez o livro YA Fantástico o meu favoritasse do ano completamente. é uma fantasia não sei se é bem distópica mas é uma fantasia que nos conta então a história de uma menina e de um país ainda cheio de lendas e cheio de culturas e passa-se então em África e portanto é uma história bastante mitológica com uma mitologia bastante interessante e acima de tudo é um livro que envolve magia e eu adorei completamente este livro. Primeiro porque adorei a escrita da autora que é uma escrita bastante boa e bastante envolvente porque adorei toda a história que ela construiu adorei o ritmo que ela impôs nesta história e acima de tudo foi um livro com o qual eu me embranhei completamente e às vezes basta isso para que um livro se torne então um favorito não precisa ser a maior obra-prima da literatura para que nós gostemos dela e eu gostei muito deste livro ele é muito bom ele merece todo o reconhecimento que tem e eu estou muito muito curiosa para ler então a continuação porque todo aquele final deixou muita coisa aí aberta por isso recomendo-vos muito também que leiam este livro por último falar-vos por último não mas assim o último livro a solo que eu vos vou falar é o meu livro outro dos meus livros favoritados do ano e talvez outro que entrou para a lista de favoritos da vida e que eu disse que já deveria ter lido há mais tempo e é verdade porque realmente é um livro fantástico e falo-vos então de As Serviçais de Catherine Socket que é um livro maravilhoso eu acho que já disse isto mil vezes já fiz vídeo a enaltecer este livro porque ele realmente é fantástico é uma história envolvente é uma história delicada é uma história muito interessante todas as suas personagens têm algo a nos dizer têm algo para passar para nós e eu só vos posso recomendar muito este livro porque realmente ele é fantástico eu gostei muito gostei bastante da adaptação cinematográfica acho que é um livro que todos devemos ler e eu não sei porque é que eu não li este livro mais cedo porque ele realmente é fantástico recomendo mesmo muito último neste meu top eu quero fazer então aqui umas menções honrosas vamos dizer assim falar-vos então de duas séries a primeira é a série Aniquilação do Jeff VanderMeer que eu li durante este ano e que também tem a opinião juntamente com a opinião do filme é uma série de ficção científica que eu acho que não vai agradar a toda a gente porque ela é bastante estranha posso-vos inticular a série assim porque ela é estranha realmente mas é um estranho que eu gostei muito e que eu recomendo muito o filme para mim não está tão bem adaptado quanto este livro eu gostei muito 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 mais do livro gostei muito a sério o terceiro livro é talvez o meu favorito e a sério recomendo muito que leiam dê-me uma oportunidade porque ele realmente é fantástico a outra série que eu vos vou falar é uma que eu tenho estado a ler mas que tenho estado a adorar também e por isso tinha que entrar no meu top de 2018 porque faz parte deste ano e que é então a série Guerra dos Tronos em que eu ainda só li os dois primeiros livros mas eu estou a adorar esta série e quero continuar a ler a série até o fim porque realmente eu estou a gostar muito da escrita do autor estou a gostar muito da forma como ele está a escrever esta história e portanto também tinha que incluí-la aqui como Memória 2018 por isso recomendo muito também que leiam Guerra dos Tronos e é isso espero que tenham gostado de ver qual foi o meu top de 2018 desculpem mais todas as luzes aqui até hoje estou a ficar um pouco mal com esta luz aqui direta espero que tenham conseguido ver bem as capas de todos os livros e é isso espero que tenham gostado partilhem nos comentários qual foi o vosso livro favorito de 2018 um grande beijinho e vemo-te então no próximo vídeo tchau tchau